O modelo relacional é a história mais linda e elegante que eu conheço do que nós chamamos de um modelo lógico. É um dos modelos mais bem sucedidos e uma forma muito bacana de você entender a importância de você separar o que a gente chama de modelo lógico do modelo físico. O meu nome é André e nesse vídeo a gente vai falar sobre o modelo relacional. Ele faz parte de um curso de banco de dados e a expectativa é que você tenha assistido os vídeos anteriores, principalmente o anterior a esse, onde eu explico o que é um modelo lógico. Então a gente vai falar sobre, vai recapitular um pouco o que a gente viu, vai falar sobre o modelo relacional, vai falar sobre restrições de integridade, alguns exercícios e vamos falar o que tem além do modelo relacional. Então vamos só rever o cenário onde nós estávamos, como nós chegamos até aqui. Então eu estava falando sobre modelos, a importância dos modelos em bancos de dados e a gente falou que existem três camadas, basicamente, em que a gente classifica os modelos. O conceitual, o lógico, que a gente está trabalhando nessa aula, e o físico. O modelo conceitual é aquele que expressa a percepção de um conjunto de usuários sobre o que a gente chama de universo de discurso. Então a gente aprendeu em aulas anteriores que a gente tem modelos especiais para fazer essa representação daquilo que a gente quer modelar, e usar isso para pensar sobre o problema, para compartilhar com outras pessoas, para debater com os colegas, etc. Então a gente viu um pouco do modelo entidade relacionamento e um pouco do modelo orientado a objetos, especialmente o ML. Hoje, a gente já começou, desde a aula passada, a trabalhar com uma outra camada que a gente chama de modelo lógico, que ele já começa a se preocupar com a maneira como as aplicações se comunicam com o banco de dados, como isso é representado de forma abstrata, mas ainda não há um compromisso com o banco de dados específico. Falar sobre isso, teoricamente, parece meio vago, e hoje a gente vai ver o que é essa separação. Porque o modelo lógico, o modelo relacional, ele é um dos exemplos mais bonitos de como isso acontece na prática. Então, qual é o desafio do modelo lógico? Você consegue representar, estruturar as coisas independentemente da implementação? Essa é a questão. A gente tinha tratado um pouco disso quando falou de modelo lógico, eu não sei se você lembra desse diagrama. Então, a ideia da separação é que o que a gente está chamando de aplicações, elas conversem, elas trabalham, tratem e conversem com um modelo que pode ser aplicado a diferentes implementações, que a gente vai chamar de modelo físico. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente deu, uma lista encadeada ou uma lista duplamente encadeada, são duas implementações diferentes. Mas a gente poderia ter o mesmo modelo lógico de lista e aí a aplicação usaria esse modelo sem precisar se preocupar com a implementação. E é isso que a gente tenta fazer no modelo lógico. A gente viu aqui que tem vários tipos de modelo lógico, a gente falou do modelo hierárquico, a gente falou do modelo de grafos e a gente falou do modelo de tabelas. E é este modelo de tabelas que a gente vai ver hoje, porque o modelo relacional é o exemplo mais bem sucedido e mais usado de tabelas. Está certo? Então, só para situar de novo vocês no cenário, a gente falou sobre modelos estruturados, semi-estruturados. O modelo relacional é um modelo estruturado, ele tem um formato estrito, todos os registros têm o mesmo formato. Então, a gente vai ver como é a característica do modelo estruturado. Então, agora que a gente fez essas preliminares, vamos entrar no modelo relacional propriamente dito. Então, ele foi proposto por Code na década de 70, em um artigo. E o bacana naquela época é que ainda não existia uma implementação para o modelo. O modelo, ele foi feito todo conceitualmente. Não sei se a palavra conceitual vai embalar a vocês, mas ele é um modelo que ele formalizou sem uma implementação. E isso era uma resposta ao cenário complexo de incompatibilidade entre sistemas. Então, cada um fazia um banco de dados, cada banco de dados tinha uma solução diferente. Parece que a gente está voltando a esse cenário, mas... E aí, os sistemas, eles não conversavam. Então, o Code começou a pensar, puxa, será que eu consigo abstrair uma camada aqui lógica, que representa isso de forma genérica? E isso ficou bem bonito. Então, o Code propôs nesse artigo uma coisa muito interessante, que era a independência da representação interna. Então, mudanças na implementação interna não deveriam afetar a forma como as aplicações lidam com o modelo. Então, começou essa ideia de como é que a gente faz essa separação. Esse é o modelo ainda mais amplamente utilizado nos bancos de dados, e é por isso que ele é um dos temas centrais da nossa disciplina. As maiores empresas de informática oferecem soluções para eles. É IBM, Microsoft, Oracle, SAP, né? E grandes projetos open source, MySQL, Postgres, SQLite, que então vai desde o seu celular, tem um banco de dados relacional, como o SQLite, até um data center com várias máquinas, etc. Em 2012, era um mercado de R$24 bilhões. Bom, então agora que eu fiz o marketing do banco de dados relacional, a gente vai entrar nos insights, tá certo? Então, a gente vai entender agora o que é o modelo relacional por dentro. Então, eu vou apresentar para vocês os fundamentos do modelo relacional, certo? Eu quero que vocês prestem atenção, porque esses fundamentos, em cima deles, a gente vai construir todo o resto. Ele é um modelo que tem um certo formalismo, e isso é muito interessante. E esse formalismo é independente da implementação. É lindo o negócio. Vocês têm que realmente olhar isso. Então, o que é um banco de dados relacional? Se chama relacional porque o banco de dados relacionais é um conjunto de relações. E eu quero que vocês tomem cuidado aqui, para você não confundir a ideia relação com relacionamento, que a gente viu no modelo entidade de relacionamento. Relação aqui, informalmente, é como se fosse uma tabela. Isso que a gente chama de relação, tá? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, uma relação que seja a relação de livros. Uma relação de livros. Então, o que vai ter? Vai ter uma tabela... Você pode imaginar a relação de livros como sendo uma tabela, que contém cada linha um livro, e tem o título das colunas. E essa tabela, a gente chama ela de relação. Então, o que é uma relação? É um conjunto não ordenado de tuplas. Então, não ordenado aqui, ele vai ser muito importante para a gente. Isso faz parte do modelo. Significa o seguinte, cada uma dessas linhas, elas não têm uma relação de ordem específica entre elas. É não ordenado. Mesmo que você diga, tem, não, eu estou vendo uma, a gente desconsidera. A gente não usa o pressuposto de que essa relação está ordenada. Não há tuplas duplicadas. Então, guarde muito isso, porque isso vai ser muito importante no modelo nacional. Não tem duas tuplas dessas, que têm os mesmos valores para todos os campos. Ou seja, a tupla inteira duplicada, não um campo da tupla, certo? Então, cada linha dessa, que é um registro do meu banco, a gente chama de tupla. Vai guardando esses nomes, que a gente vai precisar de tudo isso aí. Tupla é cada uma dessas linhas do meu, cada registro do meu banco de dados relacional. Cada coluna, a gente disse que ela representa um atributo. Então, eu tenho um atributo ISBN, um atributo título, um atributo categoria, autor e assim por diante. E o conjunto, a tabela inteira, a gente chama de relação. Os valores dos atributos, eles são atômicos e monovalorados. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu não posso ter, por exemplo, um vetor de coisas, certo? Eu não posso ter uma coisa que possa ser um conjunto de valores, tá certo? Então, eu tenho tipos de dados que a gente chama de básicos ou simples, como um inteiro, uma string, uma data, tem um valor. Então, a gente não aceita vetores. Por exemplo, eu quero uma lista de nomes. Isso não pode ser um atributo. Cada nome tem que estar em um atributo. Então, aqui eu vou lançar para vocês um exercício, que não é uma atividade para entrega, quem estiver fazendo disciplina, mas eu queria que você, nesse vídeo, fizesse esse raciocínio, só para vocês terem uma ideia do tamanho das coisas que o banco de dados relacional lida. Então, imagine que você tivesse uma grande empresa como a Petrobras. Eu queria que você estimasse cada uma dessas coisas, o número de tabelas que você acha que ela tem. E isso já é antigo, tá certo? A gente fez essa consulta informal para uma pessoa que trabalha na Petrobras, é uma consulta um pouco antiga, mas já dá para ter uma ideia do volume das coisas. Então, o número de tabelas de uma aplicação típica, o número de tabelas de uma aplicação grande e complexa. Eu queria cada um desses itens se você tentasse dar um número. Eu vou dar uma paradinha aqui para você responder. Respondeu? Vamos ver se a sua resposta, ela está de acordo com o que a gente trouxe da pesquisa. Número de tabelas de uma aplicação típica. A média lá é de 30 tabelas. Certo? Número de tabelas de uma aplicação grande e complexa. 500. Você sabe o que é isso? 500 tabelas. Nossa, é muita coisa, né? Número total de tabelas distintas, considerando todas as aplicações. Aproximadamente 10 mil tabelas. A média de atributos por tabela, 10. Número de atributos das maiores tabelas, 80 atributos. Número de DBAs. Então, o DBA é aquele camaradinha que administra o banco de dados. Desculpa, eu devia ter falado isso na hora que eu apresentei a questão. Certo? É um cara que é especializado em administrar, fazer a parte física, replicação, backup, controle, performance, etc. 15. Número de administradores de dados, 40. Administrador de dados é aquele que liga com modelos, com os esquemas. Esse modelo que a gente vai ver aqui, o esquema, daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto que você vai fazer um esquema para o banco de dados, criar scripts e tal. A gente chama de administrador de dados. Ele não é um cara tão operacional no sentido de fazer backup, replicar, controlar acesso. 40. Então, agora vamos voltar à nossa tabela. Então, a gente separa essa parte da tabela que tem o nome dos atributos, que seria o título das colunas. E esse nome dos atributos, esse conjunto, a gente vai chamar isso aí de esquema. Então, a gente vai entender que a tabela é dividida em duas partes. Uma é esquema. Eu estou usando o nome informal tabela sempre para o que a gente chama de relação. Está certo? Então, a gente tem o esquema, que é esse conjunto de atributos. E a gente tem as tuplas, que são os dados, ou as instâncias da tabela. Então, a gente agora vai começar a ir para uma parte mais formal. A gente vai dar uma característica mais formal para esse modelo relacional. Então, no modelo relacional, o que é o esquema de uma relação? É denotado como? Então, a gente denota como R. Então, R é a relação, é o nome da relação. E entre parênteses, a gente lista os atributos. Quem são os atributos? Então, por exemplo, livro. Aí você tem ISBN, título, autor, ano, categoria. Esse é o esquema da tabela. O nome da relação é livro e os atributos são ISBN, título, autor, ano e categoria. Então, a gente escreve desse jeito. A gente diz que esse é o esquema do livro. Está certo? Note que isso é separado do que a gente chama de instâncias. Certo? Então, o nome que você vai dar por atributo vai indicar o significado dele e também vai definir o papel dele no domínio da relação. Certo? Aí, a gente vai falar sobre o domínio do atributo. E a gente vai ver que aqui no esquema relacional, o domínio, ele é uma coisa que não é tão formal. Mas você deve estabelecer quem é o domínio. Certo? O domínio vai dizer quais são os possíveis valores que aquele atributo assume. Considerando que o conjunto de valores é sempre atômico, como a gente já falou. Então, a gente representa por D, entre parênteses, atributo, como sendo o domínio do atributo X. Então, um domínio, ele tem uma definição lógica. Por exemplo, D e SBN. É o identificador de até 13 dígitos. A gente escreve desse jeito para quem está lendo. Note, aqui a gente ainda não tem o nível formal que a gente vai ver da representação física do banco de dados. Está certo? Um domínio, ele está associado a um tipo de dados. Por exemplo, ele pode estar associado a um tipo de dados. Por exemplo, D título é uma string de até 100 caracteres. Não sei se está dando para lá embaixo. D ano é um inteiro de até 4 dígitos. Está certo? Então, a notação usual de um esquema é o nome da relação e dentro dos parênteses os atributos, dois pontos para cada um, o tipo que seria definido. Então, por exemplo, livro, você tem ISBN, dois pontos, string, título, dois pontos, string, e assim. Então, essa é a forma usual de fazer um, de representar um domínio, certo? Bom, ou um esquema, desculpa. Bom, agora vamos pensar nas instâncias, está certo? Então, aqui a gente tem que ter um... Eu vou usar minha canetinha aqui agora, porque eu preciso que vocês tenham... A interpretação disso aqui é um pouco mais, não é? Então, eu quero que vocês imaginem, então, essa parte aqui, esse Rzão aqui, foi a relação que a gente definiu antes, no slide anterior, que é como você define uma relação. É o nome da relação e os atributos entre parênteses, com o tipo, se for o caso. Agora, a gente tem aqui Rzinho. Rzinho vai ser uma instância dessa relação cujo esquema é Rzão, não é? Então, a gente também pode indicar desse jeito aqui, Rzinho, entre parênteses, Rzão. Quer dizer que é uma relação, uma instância, cujo esquema é Rzão, certo? Então, nessa instância, note que a gente já está dando uma característica mais precisa, né? Do nosso modelo. Nessa instância, eu tenho uma lista ordenada de valores, né? V1, V2, Vt até Vn, em que cada Vi, ou cada valor, está dentro do domínio do respectivo atributo, ou é um valor nulo. Então, você lembra que lá em cima, né? Deixa eu, lá em cima, como vocês estão vendo, aqui em cima, como eu mostrei, estou sublinhando duas vezes, a minha relação é definida por um conjunto de atributos. Quando eu faço a tupla, eu tenho um valor para o respectivo atributo na ordem. Então, o primeiro valor é do primeiro atributo e assim por diante. Então, essa lista, ela tem que ser ordenada, porque a ordem dela determina de que atributo ela está dando valor. Ou ela será nulo se naquele momento você não estiver dando nenhum valor para aquele atributo. Note que o modelo relacional, ele estabelece a existência do valor nulo, tá? E é muito importante você usar o nulo quando você não tem o valor, por exemplo. Tem muita gente que diz, ah, se o valor for inteiro e eu não tiver o valor, eu dou zero. Não, zero pode ser um valor válido para aquele atributo. Mas nulo quer dizer que você não tem o valor daquele atributo. E isso é muito importante, certo? Ok. Tem duas maneiras de eu representar uma tupla, certo? Eu posso representar, por exemplo, opa, aqui eu dei uma... A lista de... a tupla, né? O valor da tupla do atributo específico, eu posso botar T de AI, o atributo entre colchetes, ou T, ponto AI. Então, eu estou falando o valor da tupla para aquele atributo. Ou eu posso usar uma anotação posicional, T e a posição entre parênteses, como eu faço com vetores, para dizer a posição tal do atributo na tupla, certo? Bom, então vamos fazer um exercíciozinho aqui disso que eu estou mostrando. Gente, isso parece um pouco teórico e é realmente, porque o modelo lógico ele parte de umas coisas meio conceituais, mas depois tudo isso vai virar uma coisa concreta, você vai poder codificar em cima disso, tá certo? Calma, só um pouco de paciência. Então, eu quero que você imagine lá em cima você tem o esquema do livro, e aí eu tenho uma tupla, tá vendo? Onde eu uso a posição. Então, o primeiro valor é ISBN, o segundo, Vidas Secas, é o título, o terceiro, Graciliano Ramos, o ano, é o autor e assim por diante. Aí eu posso dizer assim, T entre colchetes categoria, né? Que é o valor da tupla em categoria, vai ser romance, porque é o último atributo. T ano é 1938. T2, que é o segundo atributo, é Vidas Secas. Lembrando que aqui a gente não usa 0 como posição inicial, é a posição 1, tá? O valor nulo é importantíssimo, como eu falei para vocês. Ele é fundamental para você dizer quando não há um valor. Então, não há um valor porque ele é desconhecido, porque ele não está disponível naquele momento, ou porque ele é definido, não se aplica àquela tupla. Mas o nulo é diferente de você dar um valor 0, alguma coisa assim, tá? Então, a tupla, você também pode usar uma definição alternativa, onde cada elemento da tupla você representa por um par, atributo, valor, certo? Como você está vendo aqui embaixo, ISBN, valor, título, tá lá. Você vai otando. Se você fizer desse jeito, você pode botar em qualquer ordem, já que você está dizendo que aqui atributo, aquela tupla é representada. Mas é pouco comum, apesar de ser possível, tá? Bom, agora a gente vai ver o power of the powers of the powers do modelo relacional, porque ele é baseado no modelo matemático. E vocês podem achar isso chato, mas isso foi a grande força para depois fazer o modelo relacional, ser tratado em várias esferas dos bancos de dados, como a gente vai ver, de otimização, isso aqui, a partir desse modelo básico matemático que a gente vai trazer. Então, o modelo relacional, ele deriva do conceito de conjuntos matemáticos, tá certo? Então, a fundamentação matemática, ela vai ser muito importante para a parte que a gente for definir uma linguagem, para consultar isso aí, a parte de otimização e processamento, a gente vai ver que toda essa fundamentação matemática a gente vai usar posteriormente para grandes coisas que foram construídas em cima do modelo relacional. Então, vamos ver se você consegue entender um pouco dessa parte matemática aí, tá certo? Então, eu quero que vocês visam aí, o que é uma relação? A relação vai ser um conjunto, né? Eu quero que você considere, desculpa, comece de novo. Considere alguns conjuntos, S1, S2, até Sn, não necessariamente distintos, tá certo? R vai ser uma relação desses n conjuntos se for uma relação de n tuplas, certo? Em que o primeiro elemento, foi uma relação de n tuplas em que o primeiro elemento vai ser de S1, o segundo elemento de S2, o terceiro elemento de S3. Então, na verdade, R é um produto cartesiano, R, é um subconjunto, desculpa, do produto cartesiano de S1, S2, Sn até Sn. Isso é lindo. Assim, eu não sei se você conseguiu entender a dimensão desse negócio, mas isso é muito interessante. E eu queria trazer para vocês aqui um gráfico para representar isso. Só um minuto. Bom, então eu vim aqui para esse quadro para a gente entender o que eu estava falando. Então, eu quero que você acompanhe comigo aquela definição que a gente falou aqui. Então, eu quero que você imagine que há um conjunto S1, certo? Esse conjunto S1, ele vai representar... Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa linha aqui. Agora, deixa eu ver, 15%. Deixa eu ver, só se eu aumento o traço, desculpa, gente. Agora está melhor. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Eu quero que vocês imaginem que eu tenha uma relação S1. E se a gente estivesse falando de livro, eu quero que vocês imaginem que S1 são os ISBNs de possíveis livros. 17, 4, 1, blá, blá, blá. Isso aqui é 13, 8, 2, blá, blá, blá. E assim por diante. Eu tenho S1, são só ISBNs. O que eu quero que você veja é que aqui a gente está falando da teoria de conjuntos. Então, isso aqui na teoria de conjuntos é como se fosse um conjunto mesmo, S1. E cada elemento do conjunto é um ISBN. Teoria de conjuntos. Lembra lá do conjunto, diagrama de Venn, essas coisas todas? Então, é isso aí. Então, S1, ele vai ser um conjunto, certo? Bom, muito bem. Daí, eu tenho esse conjunto S1. Eu devia ter até colocado uma outra camada, porque agora eu vou ter que apagar esse carinha. Deixa eu apagar ele aqui. Eu tenho S1. E aí, eu quero colocar S2 como sendo um segundo conjunto. E esse conjunto pode ter, por exemplo, o nome do livro. Vidas Secas, por exemplo. Aqui tem o nome de um outro livro, tá certo? Grande Sertão Veredas. Tudo sertanejo aqui. E assim por diante, tá certo? E cada um, cada S, representa uma relação, certo? O que que significa um produto cartesiano entre esses caras? E é isso que eu quero que vocês entendam. O que que é um produto cartesiano entre esses caras? Lembra aí da teoria dos conjuntos e o que é um produto cartesiano. Seriam todas as combinações, todos os S1 combinados com todas as possibilidades de S2. Então, a primeira com a primeira, a primeira com a segunda, a primeira com a segunda. Todas as combinações de S1 com S2. Todos os elementos de S1 combinados com S2. E assim por diante. Então, o produto cartesiano entre os vários conjuntos, você imagina que cada conjunto é como representasse um dos atributos possíveis, vai virar todas as combinações de todos os valores e todos os atributos possíveis. Bom, o que que é uma relação? Aí entra a palavra relação, porque você está relacionando horizontalmente as coisas. Uma relação é um subconjunto desse produto cartesiano. Então, vamos pensar aqui comigo assim, ó. Esse, eu peguei essa combinação aqui, só esses caras aqui, tá? Então, isso vai ser um cara que eu quero recortar. Depois eu quero pegar esses três combinados. Vai ser outro cara que eu quero recortar. Então, eu vou, no fundo, se eu imaginasse todas as possíveis combinações, eu vou pegar um subconjunto delas. E isso é a minha relação, certo? Eu espero que você tenha entendido isso, porque isso nasce da teoria dos conjuntos. Então, nasce de conjuntos e aí eu vou ter uma relação entre esses conjuntos, tá? Muito bem. Legal isso. Agora, vamos lá. Então, aí... É isso que é... Depois vocês vão ver que isso vai ter impacto em outras coisas mais pra frente, porque a gente vai falar sobre álgebra e aí a gente vai retomar essa história de relação, a gente vai ver outras coisas mais pra frente que vão usar esse conceito que a gente viu aqui. Então, fazendo um pequeno resumo dos conceitos que a gente viu até agora, a gente falou de tabela, né? Ou de relação que, informalmente, a gente chamou de tabela. A gente chamou os atributos, que são os títulos das colunas. O domínio, que são todos os valores possíveis de um certo atributo. Tupla, que é como se fosse a linha, né? O esquema, que é a definição da tabela. E o estado da relação, que é uma tabela populada. Certo? Então, é isso, tá? Aí, na próxima aula, a gente vai falar de algumas outras coisas sobre pressuposto do mundo fechado, restrição de cardinalidade, etc. E a gente vai introduzir mais conceitos para concluir o modelo relacional. Tá certo? Então, muito obrigado. O meu nome é André. Eu não sei o último slide lá. Eu vou passar aqui, porque isso a gente vai ver tudo na próxima aula. Todas essas coisas aqui. O meu nome é André. Tem aí, depois... Eu acho que é melhor você ver na página da disciplina o meu e-mail. E se você gostou desse vídeo, você pode... É, isso aqui é para vocês verem tudo que a gente ainda vai ver no próximo slide. Tá certo? Essa é a minha página da minha disciplina. E aí, qualquer coisa, você pode ver mais material lá ou assinar o canal. Muito obrigado. Tchau.